O Ministério da Educação divulgou o cronograma do SISU 2022. Nesta edição, são mais de 200 mil vagas para universidades de todo o país. Nesta primeira edição do SISU 2022, serão mais de 200 mil vagas para ingresso em 125 instituições públicas de ensino superior de todo o país. Aqui no Rio Grande do Norte, são 13.627 vagas para o primeiro semestre de 2022. O SISU é destinado para candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio. Os interessados vão poder verificar as vagas oferecidas por modalidade de concorrência, por curso, por turno, por instituição e por localização dos cursos. Todas as unidades de educação superior puderam aderir ao SISU para ofertar suas vagas nesta edição do sistema. Para concorrer no SISU, o candidato precisa ter obtido uma nota superior a zero na prova de redação do Enem. E para quem vai tentar uma vaga no sistema, atenção ao cronograma divulgado pelo Ministério da Educação. As inscrições do SISU abrem no dia 15 de fevereiro e podem ser realizadas até as 23h59 do dia 18 de fevereiro. Já o resultado será divulgado no dia 22 deste mês. O período de 23 de fevereiro a 8 de março é destinado para as matrículas junto às instituições de ensino. Esse também é o período para manifestar interesse em participar da lista de espera. E no dia 10 de março acontece a convocação dos selecionários da lista. Mais informações estão disponíveis no site do SISU.